Olá pessoal, tudo bom com vocês? Gente, olha só, hoje vamos fazer mais um modelinho muito fácil aqui do canal rápido, fácil e bem bonitinho, que você pode fazer de todas as cores que quiser e tamanhos que você queira pra esse tamanho, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, ó eu tô usando aqui a lã mais bebê e a agulha 2,5 que eu fiz aqui, eu tô fazendo para um bebê de 0 a 3 meses com o pezinho com 10 centímetros, certo? para esse tamanho, você então, pra começar, vai fazer um cordão de correntinhas com o dobro desse tamanho certo, gente? Então, se é 10 centímetros, ó, aqui são 10 centímetros dobradinho assim vamos então fazer um cordão com 20 centímetros, é o dobro do tamanho, tá bom? depois disso, nós vamos dar a laçada na agulha você vai contar, primeira, segunda, na terceira correntinha nós vamos vir aqui, olha e vamos fazer um ponto médio alto laçada na agulha venho aqui no próximo e faço outro ponto médio alto laçadinha na agulha venho aqui no próximo um ponto médio alto e dessa forma, pessoal, vamos fazer pontos médios altos até o final dessa fileira prontinho, pessoal, depois que a gente fez essa fileirinha toda com ponto médio alto nós agora vamos dar continuidade essa botinha, esse sapatinho é muito fácil você vai agora fazer duas correntinhas vai virar vamos vir aqui na próxima correntinha e fazemos um ponto médio alto vamos vir na correntinha seguinte fazemos outro ponto médio alto gente, dessa forma, nós vamos trabalhar idas e vindas até a gente alcançar 5 centímetros só com pontos médios altos certo? olha só, pessoal fiz aqui os 5 centímetros, tá? depois disso, nós vamos separar aqui 12 pontos baixos pra um lado ou 12 pontos médios altos pra um lado e 12 pontos médios altos para o outro lado agora a gente vai fazer assim vamos fazer uma correntinha e vamos virar vamos trabalhar só com pontos baixos agora eu venho aqui no próximo pontinho faço o meu segundo ponto baixo venho aqui no próximo fazemos o terceiro vamos vir aqui no próximo faço o quarto ponto baixo e vamos fazer 10 pontos baixos até o marcador pode tirar seu marcador e eu volto com você eu tinha falado 10 mas são 12, tá, pessoal? bom, agora, gente vamos fazer o seguinte vamos fazer algumas diminuições aqui vamos fazer diminuições de pontos baixos você vai vir aqui no próximo ponto puxa a sua laçadinha venho no próximo puxo a laçadinha e fecho aqui eu já fiz a minha primeira diminuição tá vamos vir aqui no próximo ponto puxo a minha laçada no próximo puxo a laçada segunda diminuição venho aqui no próximo puxo a laçada puxo a laçadinha terceira diminuição tá vamos fazer isso até chegar no outro marcador e aí eu volto já bom, pessoal fiquei aqui com 10 diminuições tá já tirei meu marcador e agora é só você continuar você vai vir aqui no próximo pontinho faz um ponto baixo de novo outro ponto baixo e assim vamos lá até o final 10 pontos baixos olha, pessoal tinha falado de novo 10, né eram 12 pontos agora, pessoal nós vamos realmente separar 10 pontos baixos aqui e 10 pontos baixos do lado de cá e vamos repetir exatamente o que nós fizemos na fileira anterior tá bom vamos fazer uma correntinha vamos virar aí já vamos vir aqui para a próxima correntinha e fazemos um ponto baixo faremos pontos baixos até o nosso marcador e depois já vamos começar mais uma fileira de diminuições vamos lá prontinho, pessoal fiz aqui os 10 pontinhos baixos agora vamos lá vamos fazer as diminuições olha, venho aqui no próximo ponto puxo uma laçada no próximo ponto outra laçada fechei fiz a primeira venho aqui no próximo ponto puxo a laçadinha no próximo outra laçadinha fechei vamos fazendo dessa forma até o nosso próximo marcador e aí eu volto com você pronto, pessoal fiz aqui fiquei com 8 diminuições dessa vez e já tirei o marcador agora é só você dar continuidade e fazer seus 10 pontos baixos até o final dessa fileirinha e aí a gente volta vamos lá vamos fazer duas correntinhas e vamos virar depois disso eu venho aqui no próximo e faço um ponto médio alto venho no próximo faço um ponto médio alto no próximo ponto médio alto e dessa forma gente nós vamos trabalhar assim como fizemos no nosso trabalho pontos médios altos até a gente alcançar até a gente ter em torno de 5 centímetros aqui para o caninho da nossa botinha vamos lá olha pessoal fiz aqui os 5 centímetros você pode fazer entre 4 ou 5 vai depender do tamanho que você esteja fazendo laçada esse último ponto a gente vai finalizar trocando o nosso fio para o fio branquinho porque nós vamos fazer alguns detalhes aqui no final para dar uma enfeitada no nosso sapatinho então você ajusta bem seu fiozinho vamos fazer duas correntinhas e vamos virar agora gente a gente vai fazer assim vamos pular esse aqui já não conta certo? nós vamos pular então olha laçada na agulha vamos pular primeiro segundo no terceiro ponto vamos fazer um ponto alto segundo ponto alto mesmo espaço terceiro quarto ponto alto e quinto ponto alto eu estou fazendo também com a mais bebê tá gente? mesmo fio aí agora a gente vai fazer o seguinte vamos pular de novo você vai pular primeiro segundo no terceiro ponto de novo faremos cinco pontos altos no mesmo espaço certo? gente vocês vão fazer isso até o final dessa fileirinha e aí eu volto com vocês para explicar como a gente vai fazer depois olha pessoal fiz aqui o último ponto olha você faz um ponto alto aqui no último ponto nas correntinhas vou fazer de novo duas correntinhas vou virar e agora gente olha só no terceiro pontinho você vai contar você vai contar um, dois no terceiro pontinho terceiro ponto alto você vai trabalhar cinco pontos altos aqui dentro primeiro segundo terceiro quarto e quinto ponto alto depois que você fez esses cinco pontos altos então você vai vir aqui olha entre eles e vamos fazer um ponto baixo depois gente olha laçadinha vai contar um, dois no terceiro ponto faço de novo cinco pontos altos dentro aqui do terceiro espaço certo? dois três quatro e cinco pronto agora repetimos a mesma coisa venho aqui entre eles ó e nesse último pontinho aqui entre eles eu faço um ponto baixo e assim gente vocês vão trabalhando até o final da fileira olha aí formando esse pontinho assim todo bonitinho vamos lá e pronto pessoal olha tá vendo e aqui você vai fechar no seu último pontinho também com um ponto baixo agora gente vocês vão fazer o seguinte nós vamos você você vai ver o lado que você vai querer para frente do seu dessa parte aqui então vamos por aqui para mim é o fundo a parte de trás bom se é a parte de trás então eu vou testar eu vou colocar meu sapatinho dessa forma vou virar e aqui sim porque o caimento dele vai ser dessa maneira olha que bonitinho gente o caimento vai ser dessa forma eles vão ficar assim viradinho dessa forma certo deixando umas duas fileirinhas assim aparentes e ele viradinho aqui olha que bonitinho certo gente pronto então se eu quero ele dessa forma significa então que essa dessa forma o meu sapatinho estaria do lado certo então eu não posso costurar agora aqui né eu tenho que fazer o que colocar ele do avesso certo gente ó deu pra entender né se não você dá uma volta aí o vídeo pra você entender o que eu fiz aqui você já pode cortar o seu fio arrematar porque essa parte ela vai ficar soltinha a gente não vai costurar aqui ela tá nós vamos costurar a partir do roxinho então já pode colocar seu fio roxo pra gente começar a nossa costura pronto pessoal agora aqui é só virar um de frente pro outro costurar bem certinho não pode ficar buraco procura não deixar buraco gente pra não quando você esquecer não na hora que você virar seu sapatinho a surpresa não é boa bom vamos vamos então agora é só costura vamos costurar até chegar aqui nessa pontinha quando chegar aqui a gente volta vamos lá olha só pessoal depois costurei toda a lateral dele quando você eu passei um pouquinho você vai costurar até a pontinha e depois mais tipo um centímetro aqui e aí olha você puxa ele depois que você fizer você só dá uma puxadinha ele com cuidado né pra ele dar uma arredondada olha tá vendo nessa beiradinha aqui e pronto a gente segue fazendo seus pontinhos ó venho aqui na próxima e já faço um ponto o meu pontinho vou costurar bom vamos então continuar nossa costura até que a gente falte aqui um centímetro e aí eu volto com vocês olha pessoal chegando aqui vamos agora fazer o seguinte olha vamos alinhavar só um pouquinho aqui vamos fazendo esse pontinho alinhavando tipo zigue-zague até aqui finalizar essa curvinha aqui tá até aqui vamos lá só fazendo do jeitinho que eu mostrei pronto pessoal aí quando você chega aqui você dá uma puxadinha e formou a mesma curvinha que tinha formado aqui formamos aqui desse lado pronto gente agora a gente vai dar uns pontinhos aqui pra não ficar buraco e pra gente finalizar nosso trabalho aqui depois disso você já pode cortar seu fio arrematar e vamos virar nosso sapatinho olha pessoal vamos lá virar juntos vamos lá vamos fazer a mágica acontecer agora vamos ver se realmente nosso sapatinho deu certo essa é a hora da verdade a solinha já vi que deu certo toda arrumadinha olha lá gente toda bonitinha aqui claro você vai enfeitar você vai colocar do formatinho do pé do bebê e olha o que eu disse a vocês tá vendo agora é só a gente virar gente ó vamos virar e pronto olha que bonitinha nossa botinha bom gente então é isso aí vou enfeitar aqui terminar de arrumar a minha eu espero que você tenha gostado se você gostou já sabe compartilhe esse vídeo para ajudar o canal e outras pessoas que precisam também dessa videoaula um abraço grande gente fiquem com Deus e até a próxima aula